E a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Três Lagoas, aqui na verdade Mato Grosso do Sul, a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis aqui de Mato Grosso do Sul, a Luciana de Almeida, ela está em Três Lagoas cumprindo a agenda, inclusive ontem ela esteve na Câmara Municipal e nesta quinta-feira vai acontecer um encontro no plenarinho da Câmara Municipal. A Luciana falou do objetivo dessa visita, dessa agenda aqui em Três Lagoas. Acompanhe. Se você é corretor de imóveis aqui em Três Lagoas, essa nossa conversa é séria, tá? O objetivo do Sindicato é representar toda a categoria dos corretores de imóveis. E a nossa intenção é trazer essa estrutura forte que a gente tem em Campo Grande aqui para Três Lagoas. De quantos corretores de imóveis tem Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul o número já está acima de 15 mil. Ativos em média uns 10 mil corretores. E em Três Lagoas? Em Três Lagoas, 300 e poucos corretores dividido quase 50 a 50 entre homens e mulheres. E o que falta? O que é necessário? O que eu tenho percebido, eu estou em Três Lagoas desde ontem, conversando com vários colegas de profissão, eu tenho percebido um pouco uma carência na questão da valorização da profissão do corretor de imóveis. Então, a gente precisa falar para a sociedade da importância de ter o corretor de imóveis na transação imobiliária, porque somente dessa forma vai ter a segurança jurídica necessária. E uma preocupação do sindicato é a capacitação desse corretor. Então, nesse convite que a gente está fazendo, na quinta-feira, às 15 horas, no plenarinho, é para que o corretor venha. Nós vamos proporcionar duas palestras para falar sobre financiamento imobiliário, sobre técnicas de vendas. E o nosso intuito é ajudar você, corretora, a se capacitar para cada vez mais atender melhor o seu cliente. E automaticamente a valorização da nossa profissão acontece. Vocês têm registrado aqui no Estado irregularidades em relação à profissão, pessoas que têm trabalhado como corretores e não têm um registro? Sim, em relação a isso acontece no Estado todo. Infelizmente, existem pessoas que exercem ilegalmente a nossa profissão. E outra coisa também que eu estou sentindo uma necessidade é realmente os corretores terem aquela união que é necessária para a categoria ser valorizada, né? E para que a sociedade entenda da importância desse profissional. Qual que seria essa valorização que você fala? É a questão de você entender que vale a pena você procurar sempre um corretor de imóveis na hora que você pensar em comprar ou vender um imóvel. Até porque se acontecer algum problema, o profissional é responsável, né? Somente esse profissional pode te dar essa segurança jurídica. Ele vai te levar a fazer o caminho certo para que o sonho da casa própria realmente seja um sonho e não um pesadelo. Obrigado. Obrigado.